Música Tropeçadas nos astros desastradas Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha nada de pra mim Todos os livros que nossa vida entrava São como a radiação do corpo do meio Apontando pra expansão do universo Que atrás do conselho vem o complexo E sem dúvida, sobretudo, veste É o que pode avançar no mundo Tropeçadas nos astros desastradas Sem saber que a aventura é a sustentura Dessa estrada que vai do nada a nada São como o seu voado contra a cultura Música Os livros são objetos pra ser vez Nós podemos armá-los por um táctil E voltamos aos maços de cigarro Tornados cultivados em aquários Em instantes de agravos e fofinhas Colançá-los pra fora das janelas Talvez isso nos tire de dançar O governo que virou a cura de danos Não temos simplesmente esteve Me encher de dançar Muitas páginas e demais confusão Mas pra te ver Tropeçadas nos astros desastradas Mas cá não posta a estrela E meus estrelos O governo que virou a cura de dançar Ruralidade O governo que virou a cura de dançar O governo que virou a cura de dançar E o governo que virou a cura de dançar Os valores 나는 que vamos em qüestes Então, aí, vão em pequenas илas e contammания Paraродaço dudes scan E os flavours Tornado Haciendo Você Dige Com O governo дорогa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL